Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marcas e temos uma novidade que demorou 5 anos para nascer Malaguti Dracon é, foi mostrada 5 anos atrás essa belezura como uma 125 mas ela nasceu uma 250 a Malaguti foi comprada pelo grupo KRS e está lançando essa moto há 5 anos atrás você imagine esse conjunto ótico se hoje ele já é diferente, imagine há 5 anos atrás é completamente diferente de tudo que a gente já viu muito bonito mesmo esse frontal e esse grafismo lembra as motos ou carros que competia com a antiga escuderia da Golf essa lanterna também está muito bonita essa moto toda ela é design italiano essa é a visão que você tem sentado no cockpit da moto esse é um TFT muito bom mesmo, muito bonito isso aí é um aplique que tem em cima do tanque que cabe 10,5 litros um aplique imitando fibra de carbono esse motor é um 4 tempos, um cilindro, um DOHC com refrigeração líquida e 4 válvulas desenvolvendo 24 cavalos a 9.000 RPM quem gostou, não se esquece de se inscrever no canal deixar um like, fazer comentário, fazer pergunta Obrigado 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 Obrigado